Vanessa Vitória, ela conta pra gente a polêmica das redes sociais que levou a uma apuração interna da Polícia Federal. Uma jovem está sendo acusada de fraudar cota racial para passar no concurso da PF. Vanessa Vitória, o que exatamente aconteceu? Qual foi o problema? Boa noite. Olá Felipe, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Então, o problema seriam as acusações, os comentários de acusação em uma rede social em que dizem que Glauciele Silva seria na internet bem diferente da imagem que ela apresentou no dia em que esteve na banca para o concurso. Os internautas alegam, olha só as fotos que vocês veem agora, dizem que essas fotos aí foram produzidas, né, pra aprovação nas cotas. Já a defesa de Glauciele alega que não, que essas fotos que determinaram a cor da candidata, elas foram tiradas pelo próprio CESP. O CESP diz que realiza apenas gravações em vídeos, mas que o critério de avaliação é por meio da verificação da textura dos cabelos, da cor da pele e de outras coisas. E que esse procedimento é feito por cinco membros com experiência em políticas de enfrentamento ao racismo. Depois desses comentários de acusação, Glauciele gravou um vídeo e postou em uma rede social. Vamos acompanhar. Vocês estão me ofendendo por causa daquela aparência? É tão feio que chega a ser anormal? É isso? Pelo amor de Deus, é por isso que eu aliso o meu cabelo. É por isso. E eu sempre vou alisar. Não há crime em alisar o meu cabelo. O que é a crime é ofender pessoas sem conhecer a história. O que é a crime é ofender, 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 sem o mínimo olhando num detalhe, pelo amor de Deus. Um detalhe de uma foto de... Pelo amor de Deus, uma foto que não faz nem sentido, que não expressa nem a realidade de como eu realmente estava naquele momento. Em outros trechos do vídeo, ela diz que é filha de negros, que a família dela nunca teve acesso aos estudos. Diz que sempre foi vítima de bullying, que chegou inclusive a fazer uma cirurgia no nariz por causa disso. E que pediu exoneração da PF por conta própria. Já a PF disse que investiga o caso. Eu volto com você, Felipe. Muito obrigado, Vanessa. R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&